O segundo semestre de 2023 fica marcado na história por uma sequência de eventos climáticos que provocaram muita destruição em Santa Catarina. Chuvas constantes, longas enchentes, deslizamentos de terras, tornados, entre várias outras ocorrências, atingiram inúmeros municípios de Santa Catarina, deixando milhares de famílias desabrigadas e a infraestrutura de diversas cidades danificadas, principalmente as estradas. Uma rede de solidariedade logo se mobilizou para ajudar os atingidos nas diversas regiões do Estado. A Assembleia Legislativa decidiu doar ao governo do Estado R$ 30 milhões do próprio orçamento para ajudar os municípios. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal, durante uma reunião de líderes no dia 22 de novembro. O valor foi definido por meio de um levantamento dos estragos com base em informações fornecidas por lideranças regionais. Essas informações chegaram até nós, através de prefeitos, vereadores, lideranças que vivem o dia a dia dos municípios e nós resolvemos então montar um projeto em parceria com o governo do Estado. A destinação da Assembleia é o valor de R$ 30 milhões, que é fruto das economias provenientes do trabalho de gestão elaborado ao longo de todo este ano, trabalho esse que teve a participação de todos os deputados e deputadas e combinamos com o governo do Estado para que o governo coloque também mais R$ 30 milhões do caixa do governo do Estado. Então nós teremos R$ 60 milhões com o propósito de recuperarmos estradas vicinais, pontes, boeiros, que é onde encontramos o maior estrangulamento pós-chuva, que é dar condições para que as pessoas possam transitar. A Secretaria de Estado da Infraestrutura ficou encarregada do repasse dos recursos aos municípios por meio de convênios simplificados, as TEVES, transferências especiais voluntárias. A definição de como aplicar a verba coube às prefeituras com base em critérios definidos pelo governo do Estado. Na mesma reunião, o deputado Mauro de Nadal anunciou também a doação de mais R$ 80 milhões de reais ao governo a serem investidos em obras regionais consideradas prioritárias. Esses recursos deverão ser usados para tirar do papel obras ou ações definidas pelas seis bancadas regionais da Assembleia. Isso é uma inovação que nós estamos construindo neste ano. Do trabalho de gestão do Parlamento catarinense, destas obras que nós vamos ter ao final do ano, nós estamos destinando R$ 80 milhões que nós faremos à doação ao governo do Estado, mas doação carimbada. De que forma carimbada? Pelas bancadas regionais. Nós criamos as bancadas regionais ao longo deste ano. Todos os deputados ajudaram na constituição do modelo de gestão que adotamos ao longo do ano. Então, essa economia é fruto da gestão de todos. E nada mais justo do que nós contemplarmos essas bancadas regionais para atender projetos regionais, ou seja, projetos impactantes que resolvam demandas que a região possui. Nós temos seis bancadas regionais. Um grande exemplo é a bancada do Oeste, que se consolida desde 2019 com uma bancada muito atuante. E agora nós estamos dando ferramentas, mecanismos, recursos para que estas bancadas consolidem a sua atuação, consolide o seu trabalho e, acima de tudo, esta sintonia com aquilo que é a necessidade que cada região possui. A CIDADE NO BRASIL